No canto da sala Ela brilha serena Corquídea suave Em cores plenas Num vaso repousa Alívio nos traz Com um toque de magia A paz dela faz Cada pétalão sopro de calma No ritmo lento cura na alma Orquídeas dançam de aço ave ao fundo Espalhando encanto curando o mundo Em cada poro suspira uma paixão No balanço das folhas Bálsamo pro coração Em cores plenas Num vaso repousa Alívio nos traz Com um toque de magia Que a paz ela faz Ela existe a todas as estações Trazendo lições De resiência e emoções No seu silêncio No seu silêncio fala o coração Com sua beleza Desfaz a escuridão Cada olhar Momento de conexão É natureza e a nossa versão